Olá, pessoal! Olha que maravilha! Hoje eu estou aqui entrevistando a minha amiga Patrícia Sereno. Ela é quase minha prima, ela é mexicana e ela vai falar sobre a experiência dela no México, não só com as barras, mas com todas essas questões. A Patrícia, ela é psicóloga e ela trabalha com crianças há muito tempo. Eu vou traduzir, ela vai falar em espanhol e eu vou traduzir porque tem algumas pessoas do nosso grupo que falam que não entendem especificamente e a nossa ideia aqui é ter total clareza para que você não fique parado por conta do idioma, tá bom? Patrícia, por favor, fala um pouco a seu respeito para que a gente no Brasil e no mundo possa conhecê-te, mochada. Muito obrigada por convidar a minha invitação, por aceitar a minha invitação de estar aqui conosco. Muito obrigada a você, Robson, por esta grande invitação, por todo este movimento que estás fazendo, por a educação, por os filhos, por os papéis, para todo o mundo. E, bueno, para mim é um prazer. Muito obrigada. Que maravilha! A Patrícia está falando, então, que ela agradece muito o convite, principalmente por esse movimento que nós estamos fazendo em prol da educação em todo o mundo, digamos assim. Estamos conversando aqui com a América Latina, mas nós vamos chegar no seu país, nós vamos dar uma volta ao mundo através da educação. E eu vou perguntar para ela qual que é a experiência que ela tem com as crianças e o que é que ela poderia aportar aqui para a gente. Então, fala um pouco sobre a sua experiência com os filhos em sua profissão e talvez em escolas e o que seja. Dinos o que você acha que nos atrapalha ou talvez nos põe como um imbecilho para chegar até os filhos. Olha, então, eu sou a Pati Sereno, sou psicóloga desde há cerca de 15 anos, um pouco mais. E desde esse então me he ido especializando em filhos e em filhos. Para mim, como eu disse, é um grande prazer estar aqui, porque a contribuição que nós podemos ser e que estamos sendo, tanto para as famílias como para os filhos, é muito grande. Anteriormente... Ela está falando que ela é a Pati Sereno, que ela trabalha como psicóloga há mais de 15 anos e que nesses anos todos ela vem se especializando na psicologia infantil e que ela vê uma grande contribuição que nós pudemos ser para essas crianças nas escolas, nos atendimentos, e que é disso que ela gostaria de falar e explanar um pouquinho mais. Segue, por favor. Então, pois, bueno, há muitos lugares em que as barras de acesso em escolas podem contribuir. Como te decía, eu he estado... Desde que descobri a acesso, mais bem, meu trabalho foi dentro do consultório com as famílias e os filhos. Em que... Que é o que estamos vendo? O que vemos é que os filhos começam a ter muito mais facilidade com os seus corpos. Porque quantas vezes estamos juzgando em como um filho tem que comportar-se dentro da escola? Como tem que mover-se? Como tem que andar dentro dela? Sin embargo, muito do que hemos estado criando... Ela está falando, então, que ela tem trabalhado, desde que ela entrou no Access, muito mais no seu próprio consultório, atendendo as crianças. E o que ela percebe é que, quando ela introduziu as barras de Access no seu consultório psicológico, ela percebeu que as crianças começaram a ter muito mais facilidade com os seus corpos. E que, de repente, aquela preocupação que se tinha de que como as crianças deveriam se comportar na escola, deixou de ser tão assim, tão focado, tão importante. E ela vai dar continuidade. Ok? Perdão. Imagina. Então, temos estado chegando por diferentes lugares, tanto capacitando a mais psicólogos. Já é um fato de que em México há muitos mais psicólogos sabendo correr as barras e implementando-los em suas próprias vidas e também em suas próprias consultas privadas, tanto para as famílias, para as crianças. Ou seja, isso já é algo que está acontecendo em México. Então, o que ela está falando é o seguinte, que ela tem dado o maior foco em trabalhar e em formar novos psicólogos. Então, ela formou bastante gente dentro desse aspecto e que hoje ela percebe que no México muitos psicólogos hoje são facilitadores ou praticantes de barras e que eles tanto fazem a troca entre eles como eles também trocam, ou eles aplicam, ou eles correm as barras nos seus clientes. E que isso para ela tem sido uma coisa bastante grande, bastante interessante. Sim, muitas das pessoas que estão ao meu redor, como psicólogos, trabalham em escolas, trabalham em empresas, e a mesma vez têm centros. E a todos esses lugares já estamos chegando. Então, ela está falando que esses psicólogos, a maioria deles trabalham em escolas, em prefeituras, em seus próprios consultores, em seus próprios centros, e que existe uma escola que está dentro da grande cidade do México que está trabalhando diretamente com as barras na escola. Então, o que estão fazendo já neste centro é que estão ocupando as ferramentas tradicionales de psicologia e, aparte, agora já estão sumando todas as ferramentas que temos em AXS, como, por exemplo, já estão implementando muitas das ferramentas que estão no livro de Enseñarías um peixe a trepar com os filhos e com as famílias, ajudando-lhes a que os filhos tenham muito mais facilidade em suas vidas e com seus corpos. Ah, que maravilha! Ela está falando, então, que esses psicólogos têm trabalhado em várias outras ocasiões, mas que nessa escola especial, que é uma escola que fica na grande cidade do México, lá eles já utilizam as práticas comuns da psicologia tradicional e que, aos poucos, eles estão envolvendo ou inserindo as práticas do AXS Conscious, dentre eles as barras de AXS, mas, mais especificamente, aquelas encontradas no livro do peixe, que é mais fácil subir, um peixe subir na árvore, da N. Max Doe. E essas práticas são utilizadas para crianças com déficit de atenção, com autismo ou com qualquer outra, digamos, qualquer outro diagnóstico dessa natureza. E que ela está percebendo, junto com a equipe, que está havendo um progresso bastante interessante nessas crianças. Então, basicamente, até esse momento, meu papel foi capacitar outros psicólogos e capacitar outras pessoas que eles, a sua vez, estão chegando em seus centros de trabalho a mais pessoas com todas essas ferramentas. Então, ela fala que nesse momento, o seu papel é muito mais de formar novos profissionais, novos psicólogos, que, por sua vez, estão levando essas ferramentas de expansão da consciência para as suas escolas, para as suas cidades, para os seus consultórios, e que esse é o papel dela nesse momento, onde ela está focando isso com muito mais intensidade. Vou perguntar para ela, para ela falar um pouco mais da experiência dela em consultório com as crianças. Poderíamos nos dar, talvez, alguns exemplos sobre os seus atendimentos com os filhos em seu consultório, para que nós sepamos o valor de fazer essa prática em consultório para que os filhos, que os filhos, expandirem os filhos. Sim, para mim, a verdade, uma das coisas com as que canta meu coração é quando os filhos vêm tanto a sesões como a clases. Grande parte do que temos estado criando em México foi graças aos filhos, que eles energicamente estão contribuindo muito a consciência. então, de pronto, eu viajo em qualquer parte de México e, de pronto, quando... Isto é gracioso, porque cada vez que, a lo mejor, as hosts vão por mim, sempre vão com seus filhos, com seus filhos. E há uma parte dentro de mim que eu digo, hum, tu o creaste, não? Então, quantas vezes eles, energicamente, estão contribuindo muito a que novos espaços de consciência se abram em todos os lados. Ela fala que ela está muito feliz e contente, porque esse é um grande foco dela, seriam as crianças, e que ela percebe que ela vai a qualquer lugar do México, em qualquer parte, onde ela é convidada para oferecer uma classe, e ela vai com muito carinho, com muito amor, com muita excitação do tipo, uau, que maravilha, vamos expandir. E que, coincidentemente, as hosts, as organizadoras dos cursos dela, geralmente têm crianças e levam as crianças. Ela fala, uau, que maravilha, como pode ser mais divertido. E, ao mesmo tempo, ela se dá conta que é uma criação que ela mesma fez, no sentido de trazer mais crianças. E ela vê que essa criançada toda está dando uma contribuição energética muito interessante no México para expandir ainda mais a consciência. E que ela realmente fica muito feliz de poder estar atuando nesse momento com essas crianças. Então, muitos dos filhos também, a sua vez, que estão já vinendo a tomar clases diretamente, são, ao mesmo tempo, já estão sendo facilitadores de barras, e eles também já estão dando essas ferramentas a mais pessoas e a mais crianças. Então, isso se torna uma delícia, porque, ao mesmo tempo, os filhos já estão compartilhando as ferramentas em clases. elas estão entendendo que muitas crianças agora já estão vindo sozinhas para as suas próprias classes. E que essas crianças estão vindo cada vez mais, e muitas delas, inclusive, já se tornaram facilitadoras. E, por sua vez, elas estão agora formando novas pessoas. E que isso é muito bonito de ver esse crescimento dessa moçada crescendo e expandindo a consciência com facilidade, alegria e glória. Uau, que maravilha! Conta um pouco mais acerca. Fala um pouco mais a respeito disso para a gente. É uma... É muito satisfatório, porque, ao mesmo tempo, que os veem que já estão dando clases, estão também dando Zoom, estão gerando todo esse espaço, seu próprio negócio de acesso com as ferramentas, e, a parte, a parte de tudo, vão eligendo mais, os próprios filhos vão eligendo, vão empoderando-se, e, a parte de que estão já creando seus próprios negócios, não importa a idade que tenham, eles estão mais seguros de si. Há uma fortaleza em si mesmos de, ok, eu vivo com meus pais, mas eu sei que sei, e eu sei que tenho minha própria sabedoria. Uau! Ela disse que ela percebe uma mudança muito interessante, que, à medida que essas crianças começam a oferecer seus próprios custos, elas começam a desenvolver seus próprios negócios, independente da idade. E que, à medida que eles vão desenvolvendo essa capacidade, as coisas vão mudando de uma forma bastante espontânea. Que isso é muito interessante, de se ver o quanto que isso cresce. independente do que os opinam ou do que pensam seus pais a respeito disso. Mas ela vê isso como uma coisa bastante interessante e inclusiva, das crianças começarem a se sentir mais fortes, mais realizadas, mais seguras, mais empoderadas. E ela disse que é muito bonito ver isso, as crianças seguras, fazendo seus próprios negócios, não dependendo mais necessariamente do que opinam seus pais e indo adiante, num total empoderamento. Isso torna as coisas muito mais fluídas e que é muito bonito ver esse empoderamento infantil. Então, as famílias estão criando desde um lugar completamente diferente. Então, as famílias estão criando de um lugar completamente diferente, já não mais aquele do tradicional, em que as crianças teriam que aguardar os pais para depois eles conseguirem fazer. Não, independente da idade, as crianças estão se lançando e isso está sendo uma revolução, digamos assim, dentro das famílias. Então, ela percebe que todos se respeitam o saber entre eles dentro da família e todos eles saem empoderados. Não existe uma sobreposição de poder sobre esse ou aquele membro da família. Olha, isso é muito interessante porque os filhos podem crescer com uma outra mentalidade, de muito mais abundância e menos escassez. Eu estou falando para ela que isso é muito interessante, perceber que essas crianças poderão crescer dentro de um ambiente de abundância e não mais de escassez. E você tem algum exemplo específico de algum atendimento que você fiz no consultório de algum filho que talvez tenha autismo ou talvez tenha um déficit de atenção que você tem tratado e que tem mudança, que você pudesse trabalhar aqui com nós ou talvez falar um pouco mais? Estou perguntando a ela se ela tem algum caso específico de consultório de alguma criança com déficit de atenção ou com autismo que ela tratou utilizando essas ferramentas que ela pudesse trazer para a gente como um exemplo. Olha, eu estou trabalhando desde há muitos anos com crianças com déficit de atenção, Asperger ou autismo desde como nós trabalhamos antes em psicologia. Mas... Eu trabalho com crianças com autismo, com Asperger ou mesmo com déficit de atenção há bastante tempo, nos modos tradicionais da psicologia há mais de 15 anos. Então, um dos casos que eu tive por vários anos, eu acompanhei durante vários anos, era um chico que estava diagnosticado com trastorno de Asperger. Ela diz que tem um caso que ela acompanhou durante muitos anos, que era uma pessoa, um menino que tinha um diagnóstico comprovado de Asperger. Sim, eu trabalhei com ele desde que tinha alrededor de 8 anos. Ahorita já está na universidade. Ela trabalhou com ele desde os 8 anos e hoje ele já se encontra na universidade. E com ele trabalhei muito desde o saber que ela tinha. agora, justamente, estou convidando a que pruebe todas essas ferramentas. de Asperger. Mas, o que eu fiz com ele foi muito parecido com o que criamos com as ferramentas de Asperger. Então, ela disse que ela usou todo o saber dela desde aquela época e o que acontece é que hoje ela está convidando ele para vir, provar e experimentar todas essas ferramentas do Asperger. Mas, ela se dá conta que o que ela fez com ele lá atrás até agora, ainda que fosse de uma maneira intuitiva ou empírica foi mais ou menos tudo que hoje se recomenda dentro do próprio AXS. E que foi o que trabalhamos? Foi reconhecer que ele era diferente? Então, uma das coisas que ela trabalhou com ele ao longo desse tempo foi primeiro reconhecer que ele era um ser diferente. Que ele tinha capacidades diferentes. Que ele tinha capacidades diferentes. Empeçou a desarrollar novas ferramentas para conectarse de maneira diferente com as pessoas. E aí ele começou a desenvolver novas ferramentas para se conectar com as diferentes pessoas. De tal maneira que ele não se sentisse inseguro com a diferença que ele é no mundo. De tal maneira que ele não se sentisse diferente de se conectar ou de se colocar diferente do demais do mundo. E agora, bueno, já está terminando, está iniciando a universidade muito mais seguro e muito mais empoderado. Já não é como não teve que terminar seus estudos, sino mais bem nos ha continuado e está seguro de lo que quiere. E agora ele está começando a universidade, está muito mais seguro do que ele quer, ele não teve que interromper os estudos dele ou fazer nenhum outro tipo de modificação e isso foi sendo de uma forma crescente. E o que faz ele hoje na universidade? Que curso ele faz? Está estudando psicologia. Ah, mira que bom! E ele está fazendo psicologia na universidade. Uau, como se pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais? Que maravilha! Sim, sim, então, a verdade é que uma vez que tu reconoces tu saber e te vas guiando por isso, podes realmente ter o espaço para que a gente elija o que deseja, qualquer coisa que eles elijam. Então, na verdade, quando você reconhece seu poder, quando você reconhece a sua grandeza, você começa a fazer escolhas de um outro espaço, reconhecendo que você é capaz com muito mais segurança e a partir daí mais confiança e aí você se lança na vida. Uau! Muitíssimas gracias! Que maravilha de exemplo! E mira, tu sabes de algo ao redor de México, além dessa escola ou colégio que está na grande cidade do México, há algum outro sítio que tiveras alguma experiência concreta com as barras? Estou perguntando para ela se além dessa cidade, além dessa escola, desse colégio que está ali na grande cidade do México, se ela conhece alguma experiência específica da implantação das barras na escola. e aí de pronto, como te dizia, chegam a mim muitos casos e conheço muitas pessoas que já estão em seus lugares implementando essas ferramentas. E sim, em México há um lugar que se chama Cancun, Quintana Roo, e aí já está uma psicóloga que está a cargo do área de inovação em um colegio de mais de mil pessoas, de mais de mil filhos, entre mil a dois mil filhos, desde kinder até preparatório. Ela disse que tem sim, existe uma experiência de uma psicóloga que trabalha numa escola em Cancun, no México, na qual existem aproximadamente mais de mil crianças. E essas crianças, ou seriam mais adolescentes, estão entre os 15 anos e a pré-universidade. E lá eles trabalham com um grupo de psicólogas. Têm a sua cargo de uma plantilla de oito a nove psicólogos. Todos já sabem correr as barras. E nessa escola eles têm digamos que um grupo de aproximadamente oito psicólogos. Todos eles já estão treinados nas barras e que eles estão encarregados de fazer essa prática dentro da psicologia tradicional, trazendo um pouco de inovação dentro da escola. na mesma escola já têm caminhas de massagem, onde a todos estes meninos e às vezes até seus papás eles estão correndo as barras. E olha que legal, nessa escola eles já têm um cantinho das barras ou um cantinho do bem-estar onde eles têm as macas, as cadeiras e que essas crianças ou esses adolescentes, inclusive os seus pais, podem ir para lá para terem as suas barras corridas. Básicamente, uma das grandes coisas que as barras contribuem nesta escola é que os filhos e seus corpos estarem muito mais relaxados. Então, uma das grandes contribuições que ela percebe nesses ambientes em que as barras são introduzidas é que os corpos das crianças estão muito mais relaxados e isso acaba favorecendo para que eles possam se dedicar mais aos estudos porque não tem tanta, talvez, ansiedade. Isso aí já é a interpretação minha. Eu estou dizendo que tu has dito que os corpos dos meus são muito mais relaxados e eu acrescento provavelmente é porque não tem tanta ansiedade então se pode agora dedicarse com muito mais gosto aos estudos, não? Exato. Estão mais relaxados e se podem concentrar mais facilmente nas atividades da escola. Muito, muito interessante. Olha, para que nós pudéssemos encerrar esta entrevista que eu te agradeço desde pronto, que palavras tu poderías dizer não só para nós brasileiros, mas para o mundo, para Sudamérica, para que nós podamos nos unir para ser algo ainda maior. Eu estou agradecendo a ela pela entrevista e desde já pedindo para que ela deixe também aqui algumas palavras para nos encorajar, não só no Brasil, mas em toda América do Sul, que nós possamos ser muito maiores para o universo. Uau! A primeira palavra que me vino é que tal que todos podemos elegir nossa grandeza e nossa grandiosidade, não importa que, seguimos adelante e seguimos eligiendo o que é verdade para ti. Então, sigamos elegindo nossa grandiosidade e a grandeza de ser que cada um de nós somos. Ela fala então que o que ela poderia deixar como palavra seria que, quem sabe, ou se esse é o momento de nós escolhermos a nossa grandeza a nossa grandiosidade e pudéssemos escolher a partir daí. Reconhecemos que nós somos grandes, grandiosos e poderosos e que isso faria total diferença dentro desse novo patamar de escolhas. Que bueno, que maravilha! Então, muitas graças e um becito! Um beijo! Bye! Obrigado! Tchau! Tchau! Bye! Tchau!